Não se trata de idade, porque as duas cartinhas de hoje são de pessoas com idades completamente diferentes. Um garoto gay de 19 anos e uma mulher hétero, sim, nós temos várias seguidoras héteros e eventualmente eu vou lendo cartinha, tem 40 anos, ambos com problemas que a gente, digamos, conhece muito bem e não conseguem resolver, porque o problema de cada um é um universo diferente. Imagina, tem umas gaysinhas aí de 17 anos fora do armário, muito bem relacionadas, bem vividas, que se dão muito bem na vida com todo mundo e se viram, não precisam de ajuda de ninguém, estão dando carão na estrada. E tem umas pessoas aí de 40, 50 anos completamente perdidas nessa vida, sem saber o que fazer, quando se encontra aí numa situação de relacionamento complicada, tóxico de família, olha eu aqui, 45 anos, um monte de coisa que eu não sei resolver na minha vida, é sobre isso. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarino, storyteller deste canal Biquarentona, onde contamos histórias de seguidores e damos um conselho que geralmente não serve pra nada, porque eu não sou especialista em porra nenhuma. Se você quiser ter a sua cartinha ali daqui neste canal, é só se inscrever para bicuarentona.gmail.com, colocar um título matador e torcer pra ser escolhido, hein? Não fica me perguntando na DM pra onde eu mando a minha cartinha, você já sabe. E dá um like nesse vídeo, segue o canal, manda pros amigos, deixa um comentário que é o seu conselho que essa pessoa tá esperando, e tem duas maneiras de apoiar o canal, o Apoia-se e o Pix que tá aqui debaixo. E vamos pro vídeo. Cartinha número 1 Boa noite, bi gostosa, sou eu, tá? Sou Giza, mulher cis hétero, tenho 40 anos, foca nessa informação porque importa muito. Tô focado, tá, dona Giza? Eu sou divorciada há 14 anos e tenho uma filha de 17 anos, fiquei solteira por 10 anos. A gata gosta de número, né? Pelo amor de Deus. E agora estou em um relacionamento com um homem de 21 anos. Até aí, estamos ok, nos damos muito bem. Mas, sempre tem um mais, né, galera? É o mais que traz o problema pra esse canal. A mãe dele inferniza meu juízo, me detesta e me chama de velha. Ele mora sozinho agora. Pelo menos, né, mano? Porque se ainda morasse na casa da mãe, amiga, pelo amor de Deus. Essa mulher já me mandou mensagem, stalkiou, fez o inferno. Ele largou até a escola onde ele estava fazendo seminário para ser padre, antes de me conhecer. E a família dele é o combo Família Tradicional Brasileira Religiosa. E eu sou de religião de matriz africana. Ela me chama de velha macumbeira. Eu tenho uma vida estável, sou professora de história, então pra mim isso é estável. E ele foi criado cheio de mimos. Estamos juntos há quase um ano. A rola é ótima, mas ele não sabe lavar um prato, Bi. Me liga de 5 em 5 minutos. E até pra fazer um arroz, ele pede ajuda. Estou ficando enjoada, Bi. Eu não quero ter outro filho. KKKKKKKKKKK. E ele não se esforça pra se virar. Eu acho esse etarismo muito chato. Mas eu confesso que a diferença de idade pesa às vezes. Eu tenho que ficar trazendo sempre ele pra realidade. Porque puta que pariu, até ali se perde pro bonito. E ele tem uns pensamentos bem ridículos. Eu tenho amigos de todos os nichos. Gays, mulher trans, homem trans, lésbicas, etc. E ele tem uns preconceitos bem bosta. O que você acha, Bi? Não aguento nem ouvir o nome da mãe dele agora que ela quer me conhecer. Mas eu estou zero a fim de conhecer a dona da verdade moralista e bolsonarista que é pior. Insisto ou largo? Minha querida Giza, honestamente, me parece que você tem maturidade pra gerenciar isso de boa, tá? Me parece que você sabe tudo o que está acontecendo. Então, primeiro, que você não é obrigada a conhecer a mãe de ninguém. Você vai conhecer a mãe do boy se você quiser. Você simplesmente pode dizer isso pro boy. Não quero conhecer sua mãe. Ela já anda me stalkeando, me causando problemas. Ela anda falando coisas pra mim. É inconveniente, ela é preconceituosa, ela é bolsonarista e isso me incomoda. Então, não rola. Você pode dizer isso pra ele tranquilamente. Ele não é criança, ele precisa entender. Até porque você tem poder de decisão sobre as suas questões, sobre as suas coisas. Ou seja, o problema é dele se ele não gostar. Até porque ela quer te conhecer, muito provavelmente, pra te espizinhar ainda mais. Pra pegar no teu pé, pra ter mais contato. Porque, obviamente, que ela acha que o filhinho dela foi seduzido por uma dominatrix experiente que tá roubando ele dela. Tadinha que barra. E de fato está, né, meu amor? Você é uma dominatrix safada que gosta de pegar garotinhos. E tudo bem, você tem o direito de pegar o garotinho que você quiser, desde que ele seja maior de idade. Sua predadora. Olha o grito da pantera. Enfim, você pode e deve ficar com o garotão que você quiser. Eu só acho que você pode selecionar melhor os boys que você vai pegar, sabe? Nessa idade madura, sábia, cheia de malandragem, cheia de experiência, já pegou várias pessoas, já sentou muito por aí. Você não precisa se submeter a moleques que são mimados, dependentes, moleques hipossuficientes. Olha eu sempre falando palavras difíceis nesse canal. Sei nem se esse menino é bom de cama. Se bem que você falou ali no começo que o pau era bom. Porque mimado desse jeito, como você narra, eu não sei não, tá? Eu tenho até minhas dúvidas. Tem que ver se isso vale a pena, gata. Porque tem um monte de garotão por aí que manda muito bem. Garotão de 20 anos, que é safo pra caramba na vida, que não depende de ninguém, que já não mora mais com a mãe, que tem seu próprio trabalho, que sabe fazer tudo e que de repente só vai querer te comer. Que é o que importa, né amor? Você tá na vida pra isso. Você já teve marido, já teve filho, já cuidou de moleque, já ficou solteira, voltou a namorar. O que importa agora é você achar um boy que te coma gostoso e não te dê trabalho. Essa é a hora de você sentar e ser feliz, já que você gosta de garotos. Porque se você tá pegando um cara com a metade da sua idade e não quer ter outro filho, então o seu lance é estar livre, estar tranquila e não perder a sua paz. Não vai acreditando que não vai rolar essa associação imagética com a mãe dele. Porque vai sim, qualquer cara muito, muito jovem que você pegar, sempre vai relacionar as duas em algum momento. A mulher com que ele tá ficando e a mãe dele. Ainda que seja uma relaçãozinha saudável, que nem incomode muito, ele vai fazer isso e você precisa lidar com isso. Cabe a você colocar freio nos dengos dele e dizer, chega, se vira, não me ligue de tarde na hora do meu trabalho, só venha quando eu estiver disposta. Falamos no final de semana, não consigo responder agora suas mensagens no WhatsApp, você espera um pouco. Não posso te ajudar com isso, procure no Google. Ou você assume seu B.O., você vai lá e ajuda ele em tudo e aí você não precisa me mandar cartinha. Ah, mas e a responsabilidade afetiva? Amor, ele é novinho, mas ele não é criança, porque ele tá te comendo, tá? Então, seja responsável afetivamente dessa forma, deixando claro o que você quer e o que você pode. Os limites e se isso ficou claro, então você tá sendo responsável afetivamente com ele. Sobre ele ter preconceitos. Essa é uma razão única, definitiva e final pra você passar esse boy pra frente. Passar esse choro nesse Chernobyl pra quem quer que queira. E aí você vai ficar livre pra sentar em outro, porque paciência, né gata? Você é adulta, experiente, madura, tendo que se submeter a uma relação com um moleque que em 2023 tem a cabeça medieval. De boa, Giza? Já tô ficando até ponto com você aqui. Que nem deveria tá pegando um cara desse. De boa! Você deve tomar um chá de simancol, mandar esse moleque passear, porque já tá na hora, tá? Cheio de preconceito com seus amigos, com as suas coisas. Você aí, gostosa, maravilhosa, nessa idade, podendo fazer o que quiser da vida, já estável, assume o teu B.O., tá? Não quer filho? Não crie. Próxima cartinha. Olá, B. Me chame de Lucas, por favor. Tudo bem, Lucas. Então, eu sei que esse canal é mais para os quarentões, mas eu tenho 19 e eu queria muito que você lesse a minha carta. Tudo bem, Lucas, de 19 anos, eu estou lendo a sua carta. Sou gay não assumido. Na verdade, sou assumido para minha mãe, a única a quem eu confiava, mas ela parece não acreditar que eu sou gay. Disse que é uma fase, que eu estou indeciso e fica falando para eu arrumar uma namorada. Ou fica falando coisas como, quando você vai arrumar uma namorada? Ela usa, inclusive, uma prima minha como exemplo, que estava namorando uma menina e agora está se pegando com um menino. Nossa, é só viado e sapato na tua família, né, Lucas? Coisa deliciosa. Enfim, eu não aguento mais ser gay. Não me leve a mal, mas eu percebi que se eu me assumisse, eu ia ser feliz, talvez. Mas não ia ter paz. E continuar com o meu disfarce de hétero me faz ter paz, mas muito infeliz. Faz sentido nenhum isso aqui, eu vou já te explicar, tá, Lucas? Ultimamente, eu estou muito mal-humorado, sem nenhuma vontade de viver. E por mais triste que seja, o que me faz levantar da cama é só o meu trabalho. Afinal, se eu não for, eu levo a advertência. Óbvio, e ainda afeta o meu salário. Lá, eu sigo no maior piloto automático do mundo. Em casa, eu comecei a ficar frio com a minha mãe. E não tenho muitos amigos para que eu possa confiar esse segredo. Eu contei a uma amiga minha recente, que eu sei que ela é lésbica, mas os amigos mais antigos, não. A verdade é que eu não ligo de ser gay. Mas o que me impede de me assumir mesmo é o meu pai. Eu morro de medo dele. A real é que, ao longo da vida, a gente sempre foi meio assim, turbulento. Meu pai é super homofóbico. O único preconceito que ele não comete é racismo, só porque ele é negro. Olha, não é só porque ele é negro, não, porque existem negros que cometem racismo, tá? Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. E o pior, nem é da igreja, mas a parte da Bíblia que fala sobre homossexuais, ele leva para a vida. Se ele souber de mim, eu nem sei o que daria. E é por causa dele que eu mantenho esse segredo, mantenho as sete chaves. Eu não conto às pessoas porque imagino como isso pode chegar a ele. Eu só me relacionei com um menino, um bem babaca. Ele vivia me criticando, nunca estava do meu lado. Tipo, ele me chamava de gato e gostoso e tal, mas fora isso, ele vivia me zoando, me criticando. E eu terminei. A gente se beijou uma vez e foi recentemente que ele tirou o meu bebê. No geral, eu senti o peso de ser gay pela primeira vez. Decidi depois disso que não queria mais namorar outro menino, ainda mais no armário. Seria muita responsabilidade e muita coisa em cima de mim, ainda mais se a outra pessoa fosse assumida. Eu tive um crush no menino que trabalha ao meu lado, mas descobri que o outro gay do meu trabalho já estava pegando ele. Desculpa, Lucas, eu tinha que ir. Desculpa. Juntando todas essas merdas e o fato de ser gay, é difícil e eu fiquei depressivo, só quero morrer. E eu me odeio e bem que queria saber o que fazer, mas acho que só nascendo de novo. Enfim, amo seu canal. Lucas, primeiramente a gente vai acabar com esse papo de querer morrer, tá? Aqui a gente só quer viver, porque a vida é uma opção e para a gente que é LGBT é a única opção. A gente quer viver, a gente luta para viver. E são muitas lutas e muitos questionamentos sociais, estruturais, financeiros, famílias, amigos, pai violento, uma porção de coisas. Mas o papo aqui, a conversa aqui é sobre querer, gostar de viver. Pode ser que você não esteja gostando agora, mas se você fizer um esforço, pequeno que seja, aos poucos você vai encontrar razões para viver mais e melhor todos os dias. Lucas, a sua história mais parece oito episódios de uma série, porque tem muitas camadas, mas vamos lá. Muito normal que algumas mães acham que a sexualidade do filho é uma fase. Mas obviamente que se isso se perdurar por muito tempo, acaba virando uma violência, porque ela acaba tentando forçar a gente a fazer uma coisa que a gente não quer. É, muitos de nós acabamos fazendo isso. Arruma a namorada, tenta, acaba com a vida de alguém e só muito mais tarde a mãe acredita que a gente é gay de fato. Então é uma função sua reforçar que isso não vai acontecer. A minha mãe, por exemplo, eu não tive esse papo, porque eu cheguei em casa com o namorado. Ela fingiu que não sabia que eu era gay, imagina, já tinha quase, sei lá, 30 anos de idade. Mas deu tudo certo, porque eu sabia que ela já sabia. E eu nunca contei, eu nunca disse nada. Mas eu tenho um amigo que passou pela mesma situação que você. Ele passou anos dizendo para ela, mãe, sou gay, mãe, sou gay. E ela muito de boa, com uma relação muito boa com ele, dizia que era uma fase, que ele ia arrumar uma namorada, que isso ia passar. Agora, depois de adulto, formado, já trabalhando, morando só numa outra cidade, ele chamou ela para sentar e ter uma conversa e disse. Mãe, eu tenho namorado, nós vamos morar juntos. Ou a senhora aceita esse fato e se dar bem com ele, ou a senhora vai perder um filho, porque ele vai passar a ser a minha família. E deu tudo certo, ela aceitou. Sobre essa confusão de você não aguentar mais ser gay, Lucas, meu querido do meu coração, ouve o que a titia está dizendo. Não existe deixar de ser gay. Daí, quando você me diz que você não aguenta mais, uma coisa que é inerente a você, é hora de você buscar ajuda. Talvez com terapia, talvez um amigo que te ajude, alguém que você confie, mas você precisa de ajuda. Não faz sentido você se assumir, ser feliz e não ter paz, porque quem tem paz é uma pessoa feliz. E se assumir LGBT neste mundo agora, é não ter paz por um tempo e pronto. Gay não tem paz, sapatão não tem paz, bissexual não tem paz, trans não tem paz. Mas não é isso que vai impedir que a gente eventualmente busque ser feliz e continue vivendo. Eventualmente, meu caro Lucas, você vai lidar com a LGBTfobia na sua vida de agora aos 19 anos, até o seu último dia de vida. Daí, eu te pergunto, Lucas, você prefere ser infeliz sendo quem você é ou ser um cara feliz por trás de um disfarce? Não faz nem sentido. É claro que é muito melhor você ser quem você é e procurar momentos e situações de felicidade. As chances de você ter esses momentos na vida, de aproveitar esta vida que você tem, essa única chance de viver de alguma forma, é sendo quem você é, ou seja, se assumindo. Lucas, eu sei que é um duplo sentimento tudo o que você está vivendo. Se esconder, se assumir, se proteger, se expor ao mundo. Mas você precisa tomar uma decisão e essa decisão perpassa por escolher viver. O seu pai vai ser um problema muito maior do que ele já é, obviamente, para você. Mas eu ainda acho que ele pode berrar, chorar, gritar, proclamar palavras da Bíblia, a menos que ele seja violento, te bater. Aí é um caso de polícia, de sair de casa, de tomar o seu rumo, de tomar cuidado e se proteger. Mas se ele não for um cara violento, eu penso que vale a pena o enfrentamento. Porque cedo ou tarde, ele vai saber disso. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais tarde, mais eles se sentem enganados. Não que você deva satisfações sobre sua sexualidade a ninguém, incluindo seus pais, tá? Mas pai e mãe sempre se sentem enganados quando eles não sabem de primeira, quando eles sabem por alguém da rua, por família, por fofoca, pela boca dos outros. E eu também nem acho que você deva sair correndo agora e contar para o seu pai. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de maturidade e segurança na vida. Você já trabalha, que bom, que legal, para poder soltar essa verdade. Enfim, Lucas, me parece que você tem muito pouca experiência de relacionamentos e sexo. Só teve um menino com quem teve um namorico, um beijo ou alguma coisinha. E eu acho que você, aos 19 anos, está pensando demais. Lucas, pensa menos. Pensa em nada. Pensa numa série de TV, pensa em algum livro, pensa numa punheta, pensa no seu trabalho. Pensa menos em relacionamentos e nessa estrutura de namoro de casal. Pensa menos nessa ideia de estar se escondendo ou de ter que sair do armário. Vai vivendo a tua vida, cara. Deixa acontecer. O que rolar a essa altura da sua vida é lucro. Porque tem uma longa estrada pela frente. Uma longa estrada de vida. Essa é a sua opção. Essa é a nossa conversa aqui. Não quero mais ouvir essa história de não querer viver, de não gostar de viver. E isso não é para a gente que é LGBT. Para a gente é. Vou viver sim, vou te mostrar como a vida pode ser boa. Essa estrada é longa, Lucas. E nada disso, nada disso configura uma merda, tá? Quem sou eu para dizer também o que é merda e o que não é merda na vida de alguém? Mas eu acho que isso na sua vida é só um cocôzinho, tá? Tem muitas outras diarreias por aí acontecendo na nossa vida e na vida de vários outros LGBTs. E eu quero que você se espelhe nisso, nas outras histórias que a gente conta aqui. Sim, você está vivendo uma merda, tudo bem. Não vamos minorizar o seu problema, afinal, eu estou aqui abraçando ele. Mas o que eu quero te dizer, Lucas, é que você é muito jovem e a sua força só vai aumentar. E você vai ver que essa merda, na verdade, era um cocô de cabrito ali na frente. A sua única alternativa é aceitar essa condição, fazer dela um orgulho e tentar ser feliz. Lucas, eu estou aqui sempre com uma palavra boa, bonita para você ouvir. Mas para você ouvir, é preciso que você tenha vida. Muito obrigado pela sua cartinha corajosa. Um beijo da titia. Se você quiser ter a sua cartinha ali daqui, é só escrever para biquarentona.gmail.com e mandar a sua história. Coloca um título matador, histórias bonitas, tocantes e emocionantes. Torce para ser escolhido. Segue o canal, comenta, deixa o like aqui de baixo. Tem um pix e o apoia-se. E aí você escolhe a maneira que você quer ajudar o canal e a gente vai fazer vídeos novos toda semana. Vocês perceberam que eu estou num cenário novo? Pois é, mudei de casa, o cenário foi embora. Mas eu tenho esse estúdio maravilhoso para a gente continuar fazendo os nossos vídeos. Agora estou passando bem aqui dois vídeos para vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.